Olho no lance! Hoje vamos falar da Operação Curare, deflagrada pela Polícia Federal para investigar 100 milhões de reais em supostos desvios nas UTIs do Covid e outros serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá em 2019 e 2020. Já deixa aí o seu like e se inscreva no canal, por favor! Se o Manuel Pinheiro fosse apenas o técnico da Prefeitura de Cuiabá Futebol Clube, seu time já estaria com nove em campo, sem direito a substituições pelas regras do Brasileirão. Em meio a uma partida decisiva contra o Covid, valendo vidas e não só os três pontos, foram para o banco dos réus três secretários de saúde. Mas isso na hipótese de Manuel Pinheiro ser só o técnico dessa organização cri... opa, desportiva. Outra hipótese que a arbitragem da Polícia Federal vai investigar é se ele também joga. E neste caso, em campo, Emmanuel usa a abraçadeira com um C de capitão, de craque e de corrupção. A camisa 7 de Beckham e Cristiano Ronaldo. E cada afastamento é outro gol do artilheiro do Paletó, que já tem direito a pedir uma playlist no Fantástico, pelos dribles de Pelé, que dá na opinião pública. A suposta folha paralela da Prefeitura Futebol Clube custa caro. Segundo a Polícia Federal, só nessa partida contra o Covid, o elenco já nos custou 100 milhões de reais. Suficiente para contratar Hulk, Douglas Costa, Daniel Alves, Felipe Luiz, Arrascaeta e Gabigol, por uma temporada inteira. E sobra dinheiro. E é o seu bolso que é o patrocinador master, com dinheiro tirado das UTIs do Covid e outras prioridades. Seja como técnico ou capitão, acreditar que Emmanuel não sabe dessas tantas jogadas ensaiadas do seu time é tão difícil quanto considerar que aquele dinheiro no Paletó não era propina. E que o prefeito de Cuiabá era o único naquela fila indiana, por acaso. Mas agora, quem sabe, venha um cartão vermelho para a estrela do elenco. Depois de tanto amarelo, para o time. O juiz federal Jefferson Schneider chamou o VAR e, na última sexta-feira, a Operação Curare começou o Tiratema. Diferente de muitos vereadores da capital, o juiz não está a vendo. Dois meses antes das eleições de 2020, retirou o sigilo do processo em que está a delação com os vídeos do escândalo do Paletó. Naquela decisão, a justificativa de Schneider foi, para a sociedade, inteirar-se. Nenel engoliu a língua e não foi visto tomando Heineken em nenhuma conveniência da cidade. Sua assessoria marcou uma coletiva sobre isso tudo para a segunda-feira, agora. Mas ele desmarcou em cima da hora e, ó, embarcou para Brasília. Dizem as más línguas para falar com advogados. É isso aí. Comenta aí, deixa a sua opinião, esculache o prefeito. Enfim, demonstra aqui embaixo a sua torcida por celeridade da justiça e do Ministério Público. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Combinado? Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Valendo, valendo!